Chegou a hora de entrar naquele castelão ali. Iiiiiiii... Fala galerinha, eu sou o Patife, episódio 5 da nossa série de Resident Evil 4 Remake Man... Ou... Ah, eu vou passar por baixo, acho que eu não vou entrar. Caralho, eu fui seco. Enfim, se você não viu os outros episódios, playlist no top da descrição. Não sei se vocês sabem como funciona, né? Pra assistir tudo. Não era pra ter sido um Patflix, se você tá vendo isso aqui. É possível que tenha dado certo essa série. Ah, olha, tem peixe ali, mano. Ah, inventário, pra quem tá acompanhando... Nossa, eu peguei um Ashigan. Puta, vale uma grana isso aqui. Eu não devia estar carregando esse bicho, mas tudo bem. Próxima cura vai ser peixinho. Mano, pescar é o maior bom no jogo, velho. Porque dá dinheiro, né? E esses bichos curam pra caralho. Isso aqui me daria fula... Ah, mas boa, já vou usar esse peixinho aqui, que eu já fico curado, né? Ah, comprei a TMP, vamos testar com coroinha. Tô de escopeta, tô de Head 9. E é isso aí, certo? Eu tô com dois Ashigan grandes, agora que eu me liguei também. Eu fiz a missão, eu tinha uma missão de vender Ashigan grande, mas vendi. Acabei com todas as missões. Então, beleza, então é isso. Seguiremos o baile, mano. Deixa eu só posicionar aqui melhor, porque eu acho que o bagulho é bom. É aquilo, né? Toda vez que a gente chega num lugar assim, a parada fica doida, né? Trocação de tiro, dedo no cu. É uma loucura, né, mano? Então, vamos lá. Ah, barquinho ficou ali pra trás e claramente aqui temos uma porta fechada. Ih, mas... Ah, tá ali a cabeça, né? Que eu preciso. Então, assim... Uts, eu acho que eu devia ter... Bom, eu tô bem grandado, tá? Essa é a parte boa. Ó, tem as três minhoquinhas ali, certo? Três minhoquinhas é o primeiro. O segundo é... Opa, tem um pra lá e... Ih, carai, ficou difícil, hein? Tá, vamos lá, ó. Esse aqui encaixa naquele, certo? Então é o Bzão. Então são três cobrinhas, o B com dois B dentro e os três símbolos do infinito. Beleza, cobrinha, B com o B dentro e três cobrinhas. Não, e três símbolos do infinito, né? Eu acho que é isso. Vamos ver, ó. É... Três cobrinhas só pode ser isso aqui. O triplo infinito só pode ser isso aqui. O outro era um B com o B dentro. Esse aqui. Bem desagradável. Ah, recurso grande é bom. Eu fiz a build, eu coloquei aqui embaixo os que me dão bônus pra produzir munição pra essa arma. Então eu tenho que fabricar munição de submetralhadora. Eu fiz 30, eu não entendi. Cadê meu upgrade? Mas tudo bem. Eu ia fingir que a gente entendeu, né, Chart? Porque é assim que a vida... A banda toca. Às vezes as coisas só não acontecem como a gente espera que elas fossem acontecer, né? E a gente vai... Ah, peça hexagonal. Caraca, mano. Acho que ia pegar essas coisas mais depois. E um rubizinho. Beleza. Eu sei onde entra essa peça hexagonal. A gente vai lá agora. Vamos ver se tem alguma coisa importante lá. Isso aqui foi meio que fácil demais. Não tá certo. Sabe quando você acha que não tá certo algo? Foi muito fácil. O bagulho, se não me engano, é aqui, né, ó. Pedestal de pedra. Então é nele que eu vou. Mas, tipo, não só foi fácil demais. Foi muito fácil demais, entendeu? Eu acho que é ali o pedestal. Vai ter que ter uns comédia, né? Eles não vão deixar eu abrir esse bagulho aqui a troco de nada, assim, não. E agora é a hora de quebrar a cabeçola, né? Bom, claramente aqueles dois ali vão fazer círculos ao redor. São três peças só que eu giro. Mas as três peças que eu giro movimentam o jogo inteiro, cara. E são meio que dois círculos, né? Aquele ali claramente fica embaixo, né? Então vamos tentar jogar esse... Eu acho que se eu montar o círculo azul... Caralho, me dá muitos poucos... Bom, aqui eu quase montei... Olha, eu quase montei, velho! Caraca, e agora? Putz, que tristeza, hein, mano? Eu quase montei aquele ali. Ou será que a ideia era fazer eu pensar que eu tô quase montando mesmo? Ixi, pior que vocês devem estar já nos comentários. Ah, como você é burro! Me arrisco a dizer que esse foi um dos quebra-cabeças mais difíceis que eu já resolvi em videogame, assim. Tudo bem, vai, levei aí meus quatro minutinhos. Mas foi bem difícil porque eram poucos movimentos, tá ligado? Ídolo depravado. E é pra vender só essa bosta, né? É, é, é pra vender, ó. 15 mil peças! Beleza, ok. Worth. Mas porra, bicho... Beleza, vamos lá colocar o bagulho na cabeça lá? É impossível que eu acabe esse capítulo em breve, mano. Eu demorei muito nesse capítulo aqui, tá ligado? Foi o capítulo que eu mais explorei. Eu espero que depois eu meio que tenha, tipo, liberdade pra pescar a hora que eu quiser, tá ligado? Dá pra preparar loadout de pesca facilmente nesse game aqui, tá ligado? Não apareceu ninguém aqui, eu sou um hidrante, bicho. É... Eu tô com pouquinha munição. O que parece que eu mais tenho é SMG, por enquanto. Então vamos de SMGzinha. E com isso eu vou liberar a insígnia da igreja. Ok. Ok, game. Ok, ok. Ah, ligaçãozinha. Acho que eu preciso voltar lá na igreja. Ah, é lá na igreja. Ah, é que a gente tinha certeza que ela tava lá. E é aquilo, né? Reexplorar tudo, mano. Eu vou poder reexplorar o jogo inteiro. Vamos pro lugar certo? Não, não é bom. Nossa, que rolê... Ah, não, não, não. Não é rolêzão, não. Ali tem meio que um atalho, né? Deixa eu ir por aqui. É a hora que eu encontrar ela, provavelmente, né? Vai ser o fim do capítulo. E aí a gente vai estar de volta lá, perto do vilarejo. E aí o vilarejo tem um monte de coisa pra explorar com esses novos recursos que eu liberei, né? Não, mas eu posso dar a volta, né? Peraí. Barquinho é bom, tá? Fala do barquinho. Chumando no grão, velho. Oh, quantos seguidores eu tenho aí que chamam no grão? Se você assiste meus vídeos e chama no grão, manda aí. Fala pra Tifão. Eu chamo as motocas no grão. Pô, mas aí eu mosquei, hein, mano? Porque claramente não tem um caminho por aqui. Por que que eu... Oh, na moral, mano, mas que caminho eu tenho que fazer, então? Porque ficou longe, né? Eu tenho que dar a volta inteira, será, mano? Tipo, passar aqui no assentamento, dar a volta... Mano, eu acho que sim, hein, velho? Não é possível que esse jogo não me dê nenhum atalho. Eu acho que esse jogo não me dê nenhum atalho, mano. Caralho, doideira, hein? Doideira, hein, mano? Doideira, doideira. É a volta inteira mesmo. Eu mosquei. Pensei que eu ia conseguir um atalhinho aqui, mas não consegui nada, não. Tenho que voltar. Na mão. Achei estranho. Bom, mas agora o que vai ter de bicho no caminho, né? A gente não precisa nem falar nada, né, mano? Mas eu imagino que é por aqui, ó. Pelo assentamento da região do lago mesmo. Caralho, que doideira, né, mano? Eu acho que eu vou até fazer um cortezinho. Vamos lá, a gente se encontra mais pra frente. É, mas só pode ser mesmo, né? Andando. Eu faço esses cortezinhos, né? Que eu não fico produzindo duas horas de bruto à toa, né? Vai dar mais trabalho pra cortar, dá mais trabalho pra fazer tudo. Então é melhor eu ir direto ao ponto. Filha da... O jogo podia dar uma pegada mais leve agora, né? Colocar menos inimigo pra me enfrentar, agora que eu tô mais... Não vai, né? Óbvio que ele não vai muito. Pelo contrário, ele vai colocar mais inimigo pra mim. Ah, não. Você tá me tirando. Ai, meu Deus. Tô muito perdido. Ah, sim. Você quer me zoar? Você pode me zoar. É uma opção sua, tá? Mas me perdoa, cara. Eu explorei muito. Eu fiz desafio de tiro. Eu, né? Aquilo, né? Às vezes a gente se perde mesmo. Fazer o quê? E eu me perdi. Luminária Brabuleta. É pra vender, né? Uia, mano. Tem três engates. Puta, mas eu só tenho dois redondinhos. Vou dar uma segurada até eu fazer o triplo, mano. Porque o bônus de dinheiro ali é muito grande. Ah. Ah. Eu acho que eu não estou preparado psicologicamente pra isso, hein? Não tô nem armado pra isso. Bom. A gente vai entender agora, né? Puta merda! Saiu um cara grande. Toma aí. Tá bom. Um... Toma aí. O que é isso? Meu herói! Caralho, mordida no qualquer de aqueles! Meu herói! Caralho, mordida no qualquer lugar! É isso? Aí sim! Bom garoto! O que é isso? Bora! Ah, minha faca quebrou e ele parou de bater! Nossa, que zoado, velho! Nossa, pior que minha faca não tanca nada! Olha que merda! Ela vai explodir na... Mano, foi todos os meus recursos, velho! Caralho, que bizarro, mano! O bicho arregaçou com tudo que eu poderia ter! Beleza! Foi um pouco assustador! Foi heróico lobo! Mas até que foi fácil, né? Caralho! Quase virei panqueca! Cadê o ao aozinho? Ao aozinho! Opa! Opa! Diamante amarelo bom! Beleza! Pelo menos o jogo vai! Oh neném! Obrigado, viu? Valeu amigo! Ah, ele agradeceu! Que legal! Isso é muito legal, né, velho? A gente gosta muito de uns cachorrinhos, né? Como pode! Tá, eu tô meio na merda de recurso, assim... O certo talvez... Ah, mano, mas eu vou te falar, o jogo também não ia me deixar tão na merda, né? Ele ia me dar coisinha, né? Ó, tipo, o próprio recurso grande que eu tô aqui já vai dar pra fabricar munição de submetralhadora que eu acabei de jogar tudo pulindo, né? Ele já me deu uns dropzinhos também... Foi legal, mano! Foi uma boss fight interessante, mano! Opa! Seis meses! Seus dentes mal nasceram e ele já enfia na boca tudo que estava a seu alcance! Ele ainda não anda, mas já engoliu um cão inteiro! Nove meses! Ele já está maior que eu e continua crescendo! A prefeitura não consegue mais contê-lo! Dez meses! Ele continua crescendo, mesmo depois de ir para a pedreira! Ele consegue devorar uma vaca inteira em apenas três dias! Treze meses! Ele consegue manejar nossa maior inchada como se fosse um graveto! Um dos homens do vilarejo quase foi devorado hoje! Ele não está comendo bastante! Dezessete meses! Agora restam poucas vacas! Nesse ritmo todo o vilarejo passará fome! Pedimos ajudar o castelo e eles colocaram a fera para dormir com seu encanto! Tomara que fique dormindo por um bom tempo! Caralho, mas que merda, hein? Que falta de planejamento, meu! Deixa eu ver se eu peguei tudo! Porque tem uma cabana que ele destruiu, né? Eu queria ver se tinha alguma coisa naquela cabana, mas acho que é isso aí mesmo! Bom, beleza, mano! A gente está ok até de equipamento, né? Eu tenho bastante munição da minha pistola! Eu tenho umas muniçãozinhas aqui perdidas de... Oi! Agora que eu vi a capa da... Coyote! Cartuchos de alta velocidade! É... É... O jogo até me abasteceu de faquinhas também, ó! E eu posso fabricar! Deixa eu ver! Ele só não me forneceu muita pólvora! Isso ele não me forneceu muito! Mas tudo bem! Dá para a gente levar! Põe pouco! Consumir pouco recurso, mano! Foi ok, né? Foi bem... Foi bem do ok, inclusive! É... Eu não vou voltar não! O lobinho está ali! Ele vai cuidar da área! A gente vai embora! Seguir da nossa aventura! É o boss fight, né? É... Eu vou pela... Pelo aberto! Por... Por motivo nenhum mesmo! Foda-se! Eu lembro que aqui acho que tinha uma armadilha, hein, mano! Não tinha? E eu deixei uma armadilha para trás! Pá! Essa minha arma eu preciso definitivamente aumentar a velocidade de recarga dela, hein! Mas é uma boa pistola, mano! Os tiros que eu acertei no grandão ali machucaram, mano! Nossa Senhora! E como machucaram! Ai, que susto! É bem... É bem forte esse revólver, mano! Puta merda! Ele está me dando esse caminho aqui! Eu lembro desse caminho, né? Foi o caminho que eu... Que eu abri! Eu acho uma caixinha aqui que eu ainda não conseguia cipar abrir! Não tinha? Ai, puta! É chave simples, velho! Pô! Que bacilo! Deixa eu mandar aquele savezão nervoso aqui! Deixa eu mandar aquele savezão nervoso aqui! Eu vim ajudar! Eu vim ajudar! Ah... Eu vim ajudar! De ao azul. Que é uma parada boa. Eu esqueci de mostrar pra vocês que eu personalizei a minha maleta, né? E aí a minha maleta... Ela me dá bônus pra encontrar munição de submetralhadora. Eu fiz toda a buildzinha de submetralhadora, tá ligado? O virote é um dos bagulhos que eu não tô usando. Mas eu preciso também. Eu tô com aquela mina explosiva lá nos virotes. Que também é um equipamento pra mais pra frente. Acho que ele vai ser muito bom, tá ligado? Beleza, eu já achei o bagulhinho azul. Opa, chave pequena aqui, né? Beleza. Eu vou usar em breve. Provavelmente a gente tem que acertar. Claramente esse aqui. O segredo é utilizar o bagulho ali do meio, ó. Esse aqui vai demorar, mas vai encaixar, ó. Tá lá. Eu sou um gênio do puzzle. Gênio, tá? Manda aí no chat. Chegou aqui, manda aí. Gênio. Olha as co... Ó, as coisinhas batendo ali, ó. Que da hora. Alguma coisa ficou pra trás? Acho que não. Beleza. Ó, tá resolvido. Eu preciso finalizar esse capítulo aqui. Preciso encontrar a Ashley, né? Ashley! Ashley! Ashley, você tá aí? Não queria entrar. A gente tá aqui. Me deixa aí. Escuta. Calma aí. Meu nome é Leon. Eu vim a pedido do presidente e... Ih, caralho. Os cordeiros perdidos fogem. Persegui-lhes. Levem a eles. Persegui-lhes. A salvação. Persegui-lhes. Persegui-lhes. O Jedi Sniper vai levar a geral. Ai, deu o fim do capítulo, hein, manos? E aí, dessa vez, a gente vai continuar. Porque o último episódio eu meio que acabei no timing errado. Vamos ver se a gente consegue meio que compensar, né? Seu pai confia em mim. Tem que confiar em mim também. E fazer tudo que eu disser. Vou te levar pra casa a salvo. Tá. Tá aí. Tá aí. Tá aí. A brisa, a brisa, se cagam nos cordelitos. Persegui-lhes. E ades a que o perdão infinito. Beleza. Vamos dar o fora daqui. Ok, vamos sair daqui. Puta, pior que eu não tô com nenhuma granadinha, né? Senão eu já ia começar rasgando eles. A brisa, a brisa, se cagam. Pega a escada. Eu? Tá. A brisa, a brisa, se cagam nos cordelitos. Percegui-lhes. E ades a que o perdão infinito. A brisa, a brisa, se cagam nos cordelitos. A brisa, a brisa, se cagam nos cordelitos. Percegui-lhes. Ah, filho. Não vou deixar rato nenhum passar, não, né? Tem uma munição de pistola por aqui. Não brinca. Tudo bem, tô te cobrindo. Ai, confia em mim. Eu não ia confiar nem ferrando. Você se jogaria de bunda? Se ele não pegar ela, ela quebra a bunda no chão ali, filho. Em meio a toda essa merda, estoura a raba no chão. Mas não da maneira legal. Vá para o ponto de extração. Como se fosse fácil, né? Atravessar tudo. Os caras estão de brincadeira, né, mano? A porra da filha do presidente, filho. Manda o exército. Jatos, helicópteros. Qual foi? Né? Comandando Ashley. Deixe a Ashley mais próxima ou afastada. Na formação próxima, ela não sai de perto de Leon. Pode ser útil quando é preciso deixar inimigos para trás. Deixe a Ashley mais... Na formação afastada, ela fica mais longe do Leon. Podendo ser útil para que ela evite ataques inimigos. Tá bom, entendi. Falou, véi. Atravessar. �나, sobre a brew. Atravessar. É aqui agora. Atravessar. 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 Vem filha Lá vem Filho da puta, é sério? Vem filha Ashley está incapacitada Puta merda Você está bem? Não Calma Puta merda Tô zero recurso Droga Machucou? Tô bem, valeu Beleza Ela se machucou bastante, hein, mano Não, eu quero fabricar, na verdade, cartucho de espingarda, mano Eu vou precisar pegar a besta de novo só pra usar esse tiro explosivo aí dela, vai me ajudar essa porra Tá Bom, beleza, mano Fizemos uma limpona aqui, tá safe E o negócio é esse mesmo, tipo, eu vou ter que ir gerindo recurso, né Mas felizmente, mano, o jogo assim, ele não é punitivo no quesito recurso, tá ligado? E isso é legal, mano Porque, tipo, o recompensa é a gente ter skill de tiro e tal, tá ligado? Isso é bom, mano Eu gosto de jogo assim, tá ligado? Eu acho que esse peixe aqui vai me healar full Beleza Qual foi? Puta, vem Qual foi? Puta, vem Eles iam abastecer o loot pelo jeito Tenho algo que você deve gostar Ah, mas com certeza Deve ter coisa nova Ah, você não tem nada novo, caralho Tá, eu preciso definitivamente de velocidade de recarga nisso aqui Que foi meio que urgente, assim Como você queria Mano, foda-se Depois, quando eu vender ela, vale tudo, né Um perito feito você deve notar a diferença É um prazer negociar com você Tá, segura aí, depois a gente vai, quando eu tiver Deixa eu fazer um teste só Se eu colocar nela as três gemas diferentes Então, por exemplo, colocar uma vermelha Uma azul e uma amarela Um ponto três Um ponto três Porque dá um bônus de três cores Com quatro cores igual Ia ser um bônus de um ponto quatro Hum É, como eu não preciso do dinheiro ainda Tá suave, né Deixa eu mandar um savezinho Só uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês No final das contas É isso, eu personalizei minha maleta, né Eu mudei, então eu coloquei Esse mano aqui que me dá Frequência de bônus de fabricação de cartucho de espingarda Frequência de bônus de fabricação de munição pra metralhadora E frequência de bônus de fabricação de munição pra metralhadora, né E eu coloquei a maleta preta Que é a maior taxa de obtenção de recursos grandes Que é esse recurso aqui, né Então, até que no momento Eu não sei se ela é tão interessante Eu vou inclusive voltar pra minha maleta prata Ah, ele deve ter Ele deve ter coisa de troca, né É, praticamente nada também Então, beleza, irmão Você é isso mesmo Se eu pudesse por ac... Não, eu já dei o bucho de poder, nananã A cadência de tiro na espingarda seria interessante, né Quer saber, mano? Vamos dar um grauzão nessa minha doze Ela é muito boa, né, mano Beleza Eu voltei pra maleta certa, né Nem lembro, mas acho que eu voltei Voltei, beleza Vamos ressalvar e vambora A gente tá bem de recurso, hein, mano Só que eu vou dar um rolê no vilarejo Preciso que alguém se livre do cão selvagem que anda vagando pelo vilarejo É fácil, ele é diferente dos cachorros normais Derrote a ameaça forte Área da mansão do chefe do vilarejo Porra, oito espinélios, mano Então, tipo... Ai, podemos parar um pouco? Desculpa, mas temos que seguir Tá Tô da puta É ele que tá falando na nossa cabeça, velho A Hunnigan sabia do clima Vai levantar Não vai não É o touro, né Não vai não te ver É o touro, né É o touro, né Você está bem? Estou bem, sim. Desperse! Sem problemas. Próximo. Moleque, é waves e waves de bicho, hein? Mas eu matei o tourão, isso é uma boa. Que aí não vai me tourar. É... Eu não consigo fazer munição de pistola, eu consigo fazer de fuzil, velho. Caralho, mas eu estou sem fuzil no momento. Vem. Tá. Preciso que você abra do outro lado. O cachorro do vilarejo está perto da... Ele falou da casa de não sei o que, né? Deixa eu ver se eu acho aquele pedido de novo. Mansão do chefe do vilarejo. Que não é a prefeitura, né? Deve ser uma dessas casas aí. Deve ser aquela ali, acho que a maior que tem é aquela ali. Eu te derrubo uma. Boa, garoto. Brasileiro elegante, bom demais, hein? Beleza, limpamos aqui. Última facada. Caralho, até tocou o zap aqui. Perdão o chat, esqueci de fechar. Estou sentindo, irmão é um pouco mais. Estou sentindo. Estou sentindo. Eu ia virar essa bosta aí também. Nossa, esse midi tá muito forte, mano. Ela tá muito forte, velho. Que arma forte do cacete. Na demo lá do Chainsaw, eu tô ligado que ela tava forte. Mas aqui ela tá num nível bizarro, mano. Tá, mansão do chefe da vila, mano. Tem o cachorro, mano. E aí, velho? Qual que é? Caraca, peraí, chat. Desculpa, chat, que a gente chegou. O Barry começou a latir ali. Foi uma doideira, né? Mano, então, qual que será a casa do chefe da vila, né? A mansão. Ainda fala, a mansão do chefe da vila. Salve a filha do presidente. Vou salvar, mas antes... Deixa eu... Matar um cachorro. Ai, vaquinha, você voltou. Ah, não é possível, cara. A única mansão é aquela ali. Não fala nada, né? Prefeitura, é... Mano, não tem nada aqui, não. Só se... Ah, será que é lá pra cima? Pô, só se for lá pra cima, né? Depois da fazenda. Mansão do chefe do vilarejo, mano. Susco, tomei agora, mano. Cachorrinho! Quero fazer isso com o meu cachorro, vai, Bito. Então, vamos lá, mano. Seguimos. Hum... Hum... É o seguinte... Trocar um pouquinho... É a mira também, beleza? Beleza. Tchau, tchau. Puto escuregadio Puta merda, mas todos eles vão virar essa coisa, né, mano? Ah! Esqueci de pegar a faca, mano Não, 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 não. Vou puxar a minha faca, mano. Peraí. Meu Deus. Lá vem você de novo, né, Torão? Ai, que mentira, cara. Porra, aí foi um jogo que me sacaneou de um jeito, mano. Filho da... Mano, que ódio. Piora que os bichos não morrem, mano, a porra do jogo. Menor desses problemas, hein, o Ashley. Um respiradinho agora. Faixinha azul. Eu não sei se matar esses bichos me dá alguma coisa. Uma coisa eu sei, eu tô na merda, né, de recurso. Nossa senhora, o jogo me secou, mano. Eu quis brigar um pouco a mais do que eu deveria, né. Beleza. Eu tô até que ok ainda no game, né. Mas, mano, eu poderia estar melhor. Isso é meio frustrante, mas tudo bem. E eu, por exemplo, fazer mais peças de fuzil ou submetralhadora, mano. Eu acho que a sub rende mais, né. 60 balas de sub. Rende um pouquinho. Ah, ainda me deu extra, ó. Deu bônus. Beleza. Será que ele instalou uma lojinha aqui? É isso? Não lembra dessa lojinha aqui não, mano. Boas-vindas. Tenho uma ótima seleção à venda mistra. Na verdade, eu tenho venda mesmo. Isso aqui é somente para venda. O bracelete eu preciso montar. Ele tem dois slots. Precisa ser pedras iguais, né. É melhor dar um jeito nas suas... Deixa eu mudar um savezinho aqui. E já vou trocar de arma de novo, né, mano. Ah, zerou. Zerou meus slots. Caraca. Ahn... Vamos pensar o que eu vou usar. Que, na real, já trolou-se, né. Trolou-se tudo. O que eu tenho sobrando é virote. Então é isso mesmo. Posso armazenar você e posso puxar a balestrinha. Tá lá. E como é que é isso aqui? Deixa eu ver. Examinar. Explosivos podem ser instalados em virotes G quando mira com a balestra. Tá, eu posso mirar, apertar o G e eu instalo a mina. Ok. Cara, é o que vai ter que rolar agora, né. Vamos torcer pra dar certo essa estratégia aqui. O bom do virote é que eu recupero os tiros, né. Puta, é a casa do... Vem, por aqui! Vem, por aqui! Venho! Você. Ei, escuta, sobre antes. É, sobre aquilo. Ei, estou vendo o que achou? Sua senhorita assumida. A senhorita tem nome, e é esta. E você? Eu sou o Luiz. Encantado. Ótimo. Todo mundo tem nome. Agora. Luiz Encantado? Eu vou fazer o que aqui? Boas perguntas, mas infelizmente... Esconde, vai! Nesse caso... Aqui, me ajuda. Ashley, rápido! Por aqui! La hora de la brincadeira. Puta, eu fechei bem a agenda lá errada. Vocês viram como eu sou mula? É ruim ser burro, chat. Eu não sei se vocês percebem, assim, que às vezes eu fico chateado por ser meio burro. Essa é a mirada. O que é a mirada? Um, eu sei se você não é, mas a mirada. Certo! Eu sei será, que às vezes eu vou chegar. Eu sei se você não é um estil, eu sou. Eu sei se faça a mirada. Eu sei a você. Eu sei se você. Ai, velha safada Já ouvi daqui Ai, cacete Ai, cacete Ai, cacete Ai, cacete Ah, agora Hum, ai, fudeu Filha da puta Fudeu Só um milagre me salva aqui agora, sério Ah, não, 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 não Peraí, deixa eu ver se eu consigo fabricar aqui, mano Eu me enrolei muito, velho Eu não devia ter vindo sem espingarda, tá ligado? Minha nossa Mano, eu acho que eu vou fazer submetralhadora mesmo, né? Me parece ser Uma das melhores alternativas, deixa eu ver aqui mais lá pra fabricar Puta, mano, eu tinha que estar de espingarda, velho Eu mosquei muito, mano Fudeu, ai, fudeu, mano Mano, tô morto, não tem o que fazer, velho Mano, eu vou fazer submetralhadora mesmo, né? Presente pra você Bem da hora Me dá uma mão Eu sempre esqueço de escapar desse ataque desse cara É... Mano Fudeu Não tenho nem como me pingar Morri Cara, isso foi extremamente difícil Extremamente difícil A gente vai parar o jogo e esse vídeo por aqui, mano A gente volta no próximo episódio direto Aqui nesse desafio É... É bom que eu vou fazer as gravações até a que der certo E a gente continua da que der certo, né, mano? Caraca, que difícil, velho Tem que começar o próximo episódio com uma tela Você morreu Eu espero vocês lá Deixa seu like, se inscreve e comenta aí Foi intenso Mas foi legal E no próximo vídeo tem WhatsApp Perdão, hein? É nóis! Tamo junto Um beijo, até lá E fui!